A contratação dele, o queridinho do torcedor, Alexandre Pato, o atacante está de volta ao time de Cotia e agora vai reiterar aí a força, vai inteirar a força de ataque da equipe do Tricolor Paulista. Portanto, o técnico Dorival Júnior conta com esse experiente jogador que espera-se que traga aí muito sucesso na competição para o São Paulo, visando aí a Sul-Americana, também a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Boa sorte para o Alexandre Pato nessa sua terceira passagem pelo Tricolor Paulista. Essas aí são imagens do São Paulo nas suas mídias sociais, dando as boas-vindas com os gols do Pato ao longo da sua carreira nas suas outras duas passagens pelo Tricolor. Sucesso, Alexandre Pato, que seja aí mais uma passagem vitoriosa pelo Tricolor.